O que é isso, mano? O que é isso, mano? Nossa, galera, o que é aquilo? Nossa, meu Deus do céu! O que é aquilo, cara? Caramba! É louco, mano! Nossa! Aí, galera, beleza? Aqui é o Cristiano do canal JDRC, galera. Faz um vídeo pra vocês hoje. Hoje? Opa! Ó! Você viu? Tipo um grito. Uma voz de mulher, cara, gritando. Tem alguém aí? Pronto. Praca, mano. Mal que você ouviu a galera. Já apareceu a voz. Nossa, ele tá pronto pro caramba, galera. O gajo tem muito outro, cara. Caramba, você viu, cara? Viu, mano. Não dispensa, né? O gajo, galera. Galera, é... É demonstrador, galera. É uma casa que já tá abandonada há muitos anos, já, galera. A gente já fez uma live aqui, algum negócio aqui. O negócio tá aqui, cara. É mesmo? Caraca! Vamos numa outra casa aqui, ó. Essa casa, né, galera? É sinistro, hein, galera? De sinistro, né, Cristiano? Ah, nossa. A casa de fazenda, sabe? Deu um negócio aqui, filho, né? Viu o grito da mulher, hein? Viu, mano? Não, não é? Não, não é? E aí Essa casa é a mais assustadora, galera, aqui. Ontem nós viemos aqui, galera, aquela porta ficou bem fechada. Fechamos uma hora. Nós entramos lá dentro, vamos fazer um par de barulho, cara. Essa casa é assustadora demais. Assustador demais mesmo, Cristiano. Eu não sei a história dessa casa, se ia morrer o vídeo. A porta. Taca dois, hein? Opa. Tô ouvindo um monte de voz, cara. Ó. Ó. Nossa. O que é isso? Caramba, cara. Que estranho, cara. Que estranho, cara. Com licença. Não, não. Não, não. E aí Espírito mau aqui ó Opa! Com licença Opa! É verdade É verdade Opa! É verdade Eu sei que tem a cabeça do… É a mação não galera, não é? Olha, olha, viu galera? Olha galera, tem a gente a mação galera. Olha ele, olha ele. Nossa caralho do céu. Tá super! Ele tá falando que a mação, nossa não é o K2. Ah é? Você viu não galera? É como, mostra ai. Tem nada não, viu? normal aparelho tem botão agora você vê galera meu deus aqui a gente sente um negócio estranho né Cristão? com certeza que não é? Obrigado. Obrigado. E aí Esse lugar E aí 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 O lugar que é punk mesmo O lugar que é Tem assim que o senhor Ó Só Deus pra nos ajudar mesmo Vamos pra casa Olha galera Peraí que o senhor Filmar aqui do lado aqui ó Filmar aqui do lado Pra galera ver A casa como é que é do lado Tá legal Nossa É Vamos entrar lá Caraca Olha Olha Barulho estranho não Ó E aí É E aí Meu pai do céu meu pai Que susto, cara. Que do céu. Nossa, menina. Que susto. Que susto, cara. Que susto, cara. Peguei, acho que eu peguei o ângulo. O que é isso? Meu Deus, eu peguei o ângulo. Eu peguei o ângulo do cara. Meu Deus. O vento derrubou o negócio, cara. Não é vento, não. O K2, o K2, o K2. Vai perto da... Tá um barulho muito estranho aqui, galera. Manifestação. Olha lá, galera, aperta. Olha. Como é que vocês veem? O senhor tá bem assustado, cara. Meu Deus, cara. Olha. Meu Deus, Cristiano. Tem alguma coisa aqui de manique, mano. Tem alguma coisa ruim aqui, cara. Muito ruim. Quanto foi isso? Tijolo, cara. Tijolo. Tijolo. Hã? Nossa. Meu Deus, não tinha tijolo aí aquela hora. E aí, galera, ó. Não tinha, Cristiano. Não tinha. E foi um barulho e apareceu aí. Tijolo. Meu Deus do céu, Cristiano. Nossa, cara. O que a gente faz aqui? Ah, nossa. Que risco ali, Cristiano. Meu Deus, cara. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. O que tá acontecendo aqui? Olha. Meu Deus, cara. Ai do céu. Você viu? Meu pai. Tá complicado aqui o lugar mesmo, cara. Tá complicado aqui o lugar mesmo, cara. Tá complicado aqui o lugar mesmo, cara. Tô ganhando tempo, não, cara. Caramba, velho. Tem alguém aí? Oi. Oi, barulho. Tem gente no meio do mato. Caramba, velho. Como que pode, cara? É, vambora. Vambora, vambora, meu Deus. Vambora que... O negócio aqui tá feio, né, meu Deus? Vambora que tem alguém que não quer a nossa vida aqui não, mano. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. O que aconteceu aí, cara? O que aconteceu? O que aconteceu? Oiga, Cristiano! Nossa, você louca! Vamos embora, mano! Machucou você, cara? Você tá bem? Você tá bem, Cristiano? Caramba! Nossa, gente! Olha, pai! Oi! Galera, vamos embora, vamos embora! Cara, que susto, cara! Que susto que eu levei, meu Deus! Ele puxou meu braço, cara, assim, cara! Muito sinistro, cara! Oi! Escutei, mano! Vamos embora, mano! Vamos embora, despede aí! Galera, se inscreve no canal! Olha o Cristiano, tá nervoso, passando mal até, mano! Oi! Galera, deixa o like pra nós, galera! Olha isso aqui na pássica, ó! Olha isso aqui na pássica! Deixa o like pra nós aí! Por favor, assim, as pessoas que desescaram, galera! Passo passando mal, cara! Ah, Cristiano! Vamos embora! Meu Deus! Vem, Cristiano! Cê é louco, cara, o que é isso? Caramba! Vem, bora, bora! Meu Deus! Vem, Cristiano! Cê é louco, cara, o que é isso? Caramba! Vem, bora, bora! Vem, bora!